É isso! Nação Rubro Negra, tô chegando com o Meia confirmando saída do Flamengo. Mandou o papo reto, sem papas na língua. Eu vou trazer todos os detalhes pra vocês da chapa quente com o Braz. Tá revoltado o vice-presidente de futebol do Flamengo com o jogador. Marinho bate o pé e diz que não vai sair. Sejam bem-vindos ao canal Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos e inscreva-se aqui embaixo. Olha, no vídeo da manhã nós tivemos mais de 200 inscritos. Pô, é muito bacana. Se inscreva pra gente chegar logo a 535 mil que eu vou dar uma camisa Imperadores Rubro Negro pra você que me acompanha aqui também pelo Face. Pô, segue o choque aí, dá essa moral, vem. Vem comigo porque tem muita coisa bacana pra gente conversar. Tem muita coisa legal pra eu trazer pra vocês a partir de agora aqui no canal. Que realmente não para de crescer. Eu tenho um recadão do Clube do Choque e você não pode ficar fora dessa. Coloca na tela. Nação Rubro Negro é chegado o momento esperado do Clube do Choque. Ações e premiações especiais pra vocês. Estão acompanhando que por 69 centavos você adquire o seu número. Muita gente, Choque, quanto mais números eu comprar, maior a chance eu ganhar. Claro, aproveita agora, começo de mês e faz o seguinte. Vai aqui no comentário fixado agora. Clica lá e adquira já os seus números premiados. Vem comigo, Nação Rubro Negro. Olha, o primeiro prêmio é um iPhone 14. Zero quilômetro, saindo da caixa, com uma ida ao Maracanã no Maraca Mais. Segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, Manto Sagrado Oficial. Vale compras de 2 mil, 1.500, 1.000 reais, 500 reais. Só de premiação já são mais de 5 mil reais. Você não pode ficar fora dessa de jeito nenhum. Aproveita que o momento tá bom. Aproveita que as coisas estão bacanas. Vai lá agora, aqui, comentário fixado. É só você clicar e aproveitar pra participar. Viu só? Clube do Choque. Não perca. Gente, o que tá acontecendo é o seguinte. Marinho encerrou as negociações com o São Paulo. Junto com a sua própria advogada, tomaram uma decisão. Irão cumprir contrato no Flamengo. São Paulo ontem disse que Marinho era carta fora do baralho e que a diretoria estava negociando. Ele tem contrato até dezembro de 2023 e fica no ar a expectativa do que vai ser feito. Eu já antecipo que a direção do Flamengo não está gostando nada da história. E eu não descarto a possibilidade do Marinho treinar separado do elenco até o final do ano. A direção do Flamengo internamente se sente desafiada por Marinho, pois entendem que o jogador quer voltar a atuar na marra. Então, dessa forma, Marcos Braz, com a autoridade de vice-presidente, deu a ordem para não reintegração do jogador. Isso vem chamando atenção, isso vem causando um certo desconforto no staff do atleta, que tomaram a decisão. A advogada do Marinho, inclusive, não descarta a possibilidade do Flamengo mandá-lo embora. Para isso, o Flamengo teria que pagar tudo o que deve ao jogador, que irá dever ao jogador, até o final do contrato. Fazendo isso, ele estaria liberado para negociar com quem quisesse e o Flamengo se veria livre do atleta. Bom, aí, com relação a isso, eu vou dizer que acaba sendo uma negociação que passa muito pelo que o Flamengo pensa. Nesse momento, para o Flamengo, excelente seria o Marinho ir para o São Paulo, porque o Flamengo se livraria do custo. Para o jogador, ao contrário, ficar no Flamengo, porque vocês não se esqueçam que se o jogador estiver no elenco com o Flamengo campeão, como está se mostrando, o jogador participa da divisão dos lucros do bicho. Ah, mas ele não vai ter jogado. Não vai ter jogado daqui para frente. Mas e o que passou? Já jogou. Então, o cálculo vai ser feito em cima disso. Na verdade, entendo eu que nessa história, o Marinho está numa posição confortável. Porque sabe que para o Flamengo tomar uma atitude mais forte, uma atitude mais enérgica, o Flamengo terá que despender uma bela quantia financeira. O que nesse momento, para o jogador, seria ótimo, porque ele ganharia o dinheiro e estaria liberado. O Marinho ganharia duas vezes. Ele receberia tudo que o Flamengo teria que pagar ele até em dezembro. Agora, ficaria livre, acertaria com outro clube que teria que pagar os salários do Marinho normalmente até o final do ano. Então, nessa, ele receberia dois salários adiantado do Flamengo e normal do outro clube que fosse. Então, essa é a situação de momento que eu trago para vocês. Agora, qual vai ser o final da história? Olha, aí nós temos que aguardar para ver o que de fato será decidido. Qual o martelo que será batido. Eu, olhando de fora, com as informações de dentro, sinto que o Marinho está tentando se aproveitar da situação para se dar bem economicamente. Agora, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E, olha, mesmo com um bom momento do Flamengo, mesmo com as vitórias seguidas, mesmo com a sequência confirmada de dez jogos de invencibilidade, o meio campo, Arturo Vidal, servindo a seleção chilena junto com o Pulgar, inclusive hoje nós tivemos um embarque de Ayrton Lucas e Pedro para a Espanha. Os dois se apresentaram à seleção brasileira. Mesmo na seleção, Vidal disse o seguinte, não irei ficar no Flamengo no final do meu contrato. Vou embora. Quando perguntado pela imprensa chilena sobre a possibilidade de defender o Colo-Colo, ele diz que seria uma honra, mas ainda não se decidiu. Vidal complementou dizendo, estou focado aqui na seleção e no Flamengo para até o final do ano ganhar os três títulos que estou disputando. Na verdade, se ganhar a Libertadores, teremos a chance de disputar o quarto, que é o Mundial de Clubs. Eu digo para vocês, inclusive, que eu sonhei essa noite que nós tínhamos ganho os quatro torneios. Aí eu vou dizer para vocês, para tudo, seria um super Flamengo. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu tenho sonho de ver o Flamengo campeão mundial. conforme eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também têm esse sonho, também têm essa vontade. Então, eu torço mesmo. Sobre essa do Vidal, está visível, está perceptível que o Vidal não tem mais condições de jogo, né, gente? Ele não consegue mais render em igualdade de condições com muitos do elenco do Flamengo. 36 anos, conquistou uma independência financeira fantástica. Não precisa mais disso. Então, está na cara que o Vidal está ali para cumprir tabela. Eu não estou nem dizendo que o Vidal está fazendo corpo mole, que está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. Não estou nem falando isso. Estou dizendo mesmo que está na cara que o Vidal está no bagaço da laranja. Eu entendo que, em alguns momentos, ele foi importante ao Flamengo. Sinto que os meninos estão muito bem. O Pulgar não perde mais a vaga no time. Tiago Maia, Gerson, esses caras não vão sair. O Vidal não terá mais oportunidade. Essa que é a grande verdade. Vamos ser realistas? Ele não terá mais oportunidade. Então, eu acho que foi prudente essa declaração. Mas, isso é importante. O gringo está focado e ajudar. Porque no segundo semestre, nós vamos precisar de todos bem. Vamos precisar de todos chegando firme, juntos, para que o Flamengo possa alcançar resultados expressivos. Vamos adiante, nação rubro-negra. Vamos em frente, porque é muito importante a audiência de vocês aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Inscreva-se. Segue o choque. Deixa a estrelinha. Vamos? Dá aquele apoio aí no vamos, que ajuda muito o nosso trabalho. Que é um trabalho árduo. Que é um trabalho duro. É um trabalho difícil. Mas, um trabalho extremamente prazeroso poder trazer as informações do Flamengo para cada um de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Um beijo, nação. Tamo juntos. Amanhã eu volto com mais.